DJ VILON DJ VILON Dá uma cavalgada na minha pica só safada Dá uma cavalgada na minha pica só safada Alô, Vizilhança? Desculpem! Dá uma cavalgada na minha pica só safada 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 DJ VILON DJ VILON O que lançou? Essa virou hit Essa virou hit Essa virou hit Essa virou hit O que aconteceu? O que aconteceu? Chegou-me só safada na minha pica só safada na minha pica só safada